Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Falei pra vocês que ia chegar a minha alga, né? Chegou, tá bom? Vou mostrar aí pra vocês. Eu tava no serviço, estava no serviço, né? Aí a minha esposa, eu ensinei o procedimento aqui pra aclimatação, né? Aí eu deixei aqui, ó. Aí eu deixo a alga aqui. Entendeu? Pessoal, eu preciso tirar uma dúvida com vocês, tá? Todos os meus corais aqui tá aberto, tá? Só que... Vou mostrar aqui, ó. Tinha adiante. Eu queria saber... Eu tenho só um oscilares, né? Ele fica só mais nesse lado do aquário. Deixa eu tirar um pouco a luz aqui. Só nessa parte aqui, ó. Entendeu? Aí quando tá a noite, ele anda mais pelo... Nada mais pelo aquário, né? Eu queria saber se será que é por causa de... Que ele não tem um parzinho. Entendeu? Porque eu vejo que nos outros aquários eles nadam bastante, né? E ele fica mais aqui, ó. Nesse pedaço. E eu vou comprar um em breve, né? Pra fazer um parzinho com ele. Pra ver se... Se é solidão isso. Deixa aí nos comentários, beleza? Ele tá se alimentando bem. Não tá com nenhuma mancha no corpo. Não tem sinal de doença. Ele é bem ativo. Mas só fica nessa parte aqui, ó. Não sei o que que é. Se vocês têm experiência, deixa aí no comentário, beleza? Eu vou colocar algo agora aqui, ó. Dentro do reator. Eu vou vendo com o tempo. Ver se ela tá crescendo. Se ela não estiver crescendo, eu vou mudar de lâmpada, né? Vou colocar uma mais amarelada. E tá em fase de teste. Beleza? Vou dar um pause aqui, porque eu tô gravando com a mão só. Ah, e vocês podem ver que a qualidade tá melhor, né? A qualidade melhor não. No caso, tá mais iluminado. Minha outra fonte chegou. Agora... Essa é a antiga e essa é a nova. Aí eu instalei tudo certinho. Agora pode ver que tá, ó. Zero. Zero bala. Ver se eu? Aí eu comprei o timer também. Tá ali. Aí tá ligando às onze. E desliga às dez. Aí quando eu comprar o outro timer... No caso, eu coloquei... Pra ligar azul, né? Com um pouquinho de branco... É... Às onze. Aí depois de uma hora... Com o outro timer, quando eu comprar... Eu vou colocar pra ligar a branca, entendeu? Aí as duas vai, 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 vai. Aí quando chegar nove horas... A... A branca apaga, entendeu? E fica azul clarinha com a branca. Bem mais azul pro branco, entendeu? Mas por enquanto eu só tô com o timer... Eu vou fazer isso manual na branca. Beleza? Peraí. Pessoal, eu vou ter que usar essa placa aqui, ó... Pra... Colocar aqui no compartimento... Até eu fazer... Um outro... Uma outra barragem, entendeu? Porque a... Eu tô vendo que aqui a alga... A xetomorfa... Ela é bem... Sabe? Bem delicada. E eu acho que colocando aqui no fluxo da água... Vai ir quase tudo pro display. Que veio pouca... Pouca porção, entendeu? Aí quando ela estiver bem... Densa, né? Aí eu tiro essa parte aqui. Só pra impedir mesmo, entendeu? Vou ter que pensar em outra coisa, galera. Aqui, ó... Vai a... O suporte da lâmpada. Aí tá a água. Vou mostrar aqui pra vocês. Bem interessante. Primeira vez que eu pego um rinho. Aqui só veio... Vai ter vindo alguém... O pepa de alguma coisa, mas... Vou jogar essa água fora, né? Tá muito suja. Aí, ó... Beleza? Aí tá aqui, ó... Tá uma assim... É... Tá ótimo. Tá ótimo. Também tá ótimo. Agora eu vou tentar arranjar um jeito lá, galera. Tô pensando, pensando, galera, ó... Daqui, ó... Eu joguei pra cá, né? E agora dá pra mim colocar ela. Entendeu? Tá ali... Tá ali... Isso evita... Que ela venha pro display ainda, né? Agora eu vou ligar a lâmpada. Conforme ela estiver crescendo... Vocês viram, né? O tamanho dela. Aí eu vou... Publicando pra vocês. Tá bom? Galera, eu mexi um pouco aqui na água. Aí tá um pouco... Subiu um pouco de sujeira. E fica uma dúvida muito grande. Que ontem eu tava... Tipo, na água... Água doce aqui, né? E eu doso o bicarbonato de sódio PA. Antes eu jogava duas colherinhas, né? Aqui. Pra toda vez que eu acionasse a bomba de Arduino aqui, né? Jogasse um pouquinho de água, né? Pra ir completando, né? Que a água... No caso aqui do display... Evapora, mas o sal fica. Né? Pra não descontrolar a salinidade. Por isso tem que ter esse retorno da água doce. Pra ir completando e deixar estabilizado a salinidade. Aí no caso eu coloquei... Uma colherzinha a mais ontem. Entendeu? Três colheres. No meu caso aqui. Daquela colherzinha de chá. Beleza. Aí... A Xene aqui... Ela fica desse jeito o pulsante quando a água tá boa. Quando os parâmetros estão ok. Entendeu? E... Ela tá pulsando muito rápido. Agora eu não sei... Se é por causa do KH que elevou um pouco. Ou se é por causa da alga que eu coloquei ali, ó. Eu troquei a lâmpada, viu, galera? Eu coloquei uma luz mais... De casa mesmo. Só que a cor mais amarelada. Puxada pro laranja. Beleza? E eu não sei se é tão eficaz e tão rápida essa alga. Porque eu coloquei em questão de cinco, seis horas. Olha o jeito que a Xene tá... Tá pulsante. Nem na loja pulsava assim. Entendeu? Aí eu não sei. Não sei se é... O KH que eu elevei. Ou se é essa alga que já tá fazendo... Efeito. Não sei. Não sei. Vamos ver, né? Vamos ver. Que bom. Pelo menos já me deixou alegre. E... O KH, mesmo assim, eu já vou deixar sempre com três colherzinhas, entendeu? Na água. Sempre quando acabar a água. E é isso aí. Beleza? Aí ficou assim, ó. A luz aqui. Na cor mais... Não tão puxado pro amarelo nem laranja. Beleza, galera? Isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí